Será que vai ter alguma missão que eu fazia hoje? Pera, só tô tocando, deixa eu ver quem tá atendendo. Alô? Você tá aí, a gente nem... Sim, tô aqui, porque... Bem, você vai ter que fazer uma missão, cara. E não é fácil, mas é difícil. Que pode dar muito problema se você fazer errado. Mas qual é essa missão? Eu não posso fazer uma missão sem ganhar nada, você sabe disso, né? Tá bom, a recompensa é um milhão de... Dois, três... Ah, vamos fazer o seguinte, três milhões de reais. Mas você vai gastar em o que você quiser. Só se você conseguir a missão. E uma... E um lote de todinho também. Ah, compadre, por que você não disse logo? Tô com a parada aqui. Tô com a parada aqui, mais do que nunca. Então tá. Vou deixar um pacote... Vou deixar um pacote... De para de suprimentos pra você... Que vai cair aí do céu no arco pra se pegar. Tem que ter umas armas aí pra ser usada pra fazer a missão, então. Porque a missão vai ser de sniper. E nós não podemos fazer barro. E se não... Porque nós precisamos de uma alta surpresa de mira. Porque se não... Pode dar errado. Porque tem muitos capangas lá. E só você consegue fazer isso, certo? Tá bom. Então tchau. Agora me desligo. Tá bom. Agora só esperar um pouquinho. Mil anos depois... Olha lá a caixa. Olha. Acho que é ela mesmo. Tem umas cores do exército ali na faixa. Então acho que é mesmo essa. Tá escrito aqui. Para Ninjasiano Gomes. Vou ver o que que é. Caraca, mano. É uma sniper. Azul ainda. Bem... Estilosa. Bem que eu queria essa aqui mesmo. Deixa eu ver. Tem outra aqui. Meu Deus. Que pesada. Caraca, mano. Uma bazuca. E cestou, mano. Então vamos fazer a missão. Câmbio. Você já pegou a caixa de suprimentos? Sim. Eu já peguei. E o que? Por quê? Porque nós agora você tem que fazer a missão. E como você não tem a língua, tem muita munição. Porque já vai vir outro. Se acabar a munição, vai vir muito. É só ligar aqui. Já vai estar vindo um outro. Por favor, estou com um outro lugar de munição aí. E tome cuidado, que essas armas são muito fortes. Impotentes. Você sabe disso, né? Claro que é. Eu sei mesmo. Então tchau. Câmbio e desligo. Ok. Já corti minhas duas armas novas. E agora vamos fazer a missão. Ele deixou umas coordenadas aqui onde é que é a missão. Então eu tô indo. Acho que eu vou do helicóptero mesmo, que é mais rápido. Ok. Bom, já pousei aqui do helicóptero. E pelo que... O Jarbas não disse... Se eu reanudifico, ele também me disse. Ele me disse que é o que bem. Era tipo meio que aqui pra fazê-nos. Ele tinha um... Um caro poderoso aqui, o meu cruxé. Então vamos ver qual é a dele aqui. É só ver minhas duas armas novas. Olha! Ai esqueci de... Ai esqueci de lembrar... Que eu tinha pegado minha arma lá pro Tinty. Não é isso, é. Ai... Então vamos lá. Ah... Pelo visto agora vai ser meio que um chefe. Ele deve... Vamos lá. Ok. Acho que eu fiz de barulho. Não, não. Fiz de barulho que tá de saciço. Tá de boa aqui. Olha a bunda! Eu já matei o chefe. Agora não é isso não, o chefe. É porque ele já foi preso, né? Temporada 11, eu matei ele. Não, obrigado. Agora... Agora pelo que me disseram, vamos fazer outro ensino pro local. Ah... Estou ansioso pra receber minhas recompensas. Ok. Minha, minha amada. Agora... Meu Deus do céu. Isso aqui não é perigoso. Todo mundo... Loquinha de nada, não é? Meu pai amado. Ali, olha. Mata! Dá fuga! Dá headshot neles. Não dá no headshot nesses capas, não é? O gadomínio de oculto aí. Vóca do Winner. Vóca do Winner. Olha o vinizito aí, ó. Apromorador de remunição. Estabilidade. É. Aí galera, gastei um dinheirão só pra mais um de munição. Show de bola. Agora... Sai daqui, Renner. Vou pegar minhas duas chaves. Olá. Será? Será? Aqui, ó. Vamos na bola. Será que eu errei? Agora, finalmente... Vou pegar minhas duas chaves. Ficou? Pum. Hum. Não, é... Não vou botar aqui, que eu esqueci. Foi um detalhe aqui, né? A WM Fuzil de Assalto Fuzil de Precisão Então vamos lá Caraca mano, que foda, diferente isso aqui Sério? Com um tiro literalmente eu matei de todo mundo Tá parecendo aquele Round 6, Round 7 da Disney Stats Aí O Jaros falou que eu agora vou usar A Bazuza A Bazuza É Vamos olhar pra mim O que tá acontecendo? Navegando nos maras, né? Minha mamada Meu Deus do céu E aí E aí E aí Mais missão, né? Vamos logo além. O que é isso, mano? Não! Eu vou ter retalhado de fazer mesmo. Dá na cabeça aqui da headshot. Aí. Pronto. Que dificuldade você tem de fazer isso, gente? Então, vamos lá. Ok, né? É para o morador de munição. Mas você está vendo isso, mano? Eu não estou dando essa bodega velha. O outro era 350 e era só mais uma dimensão. Foi um papo em três dimensões a mais. Travaram os tiros de uma vez. Muito boa. Agora que vem. Morre, morre. Como é que tu não viu o cara ali? Uma da grafona, né? Menino do céu. Não dá para dar tiro de ver. Como vocês são tão séculos que vocês não estão me vendo? Merda. O único tiro que era na cabeça foi no corpo, mano. Foi na lata, mano. Ok, se eu...